Olá, hello, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Orlando Capata e se você tem dúvida se isso é água do chefe, sim, é água, só que não é do chefe. Se você tiver que ser do chefe, é porque é minha água, porque eu sou chefe, hoje, por agora. Epá, Comboio de Humoristas é um show que está agora com uma energia muito forte, porque há muito tempo os humoristas, os artistas, os cantores, todo mundo aqui em Angola, eram sempre uns contra os outros, né? Mas o que aconteceu? Juntaram-se cinco humoristas e fizeram um show que está todas as quartas-feiras no Zingambande. Então, não é que então, no último show, porque esse show começa com stand-up comedy e depois, na parte do fim, tem um momento que se chama Último Minuto. No último minuto, o que acontece? Os humoristas trabalham com um assunto que esteja a bater. Então, na semana passada, há uma jovem, a irmã do Carlos Moraes, ela é youtuber, tiktoker, litoker, não sei, sei lá, não sei quem inventa essas coisas, tiktoker, toques. Então, ela vaza, vazam-se vídeos dela, né? Em situações delicadas, que é assim que as pessoas querem conversar, em posições delicadas. Então, os humoristas do Comboio, lá no show, reservaram o último minuto para falar disso. Tá bom, o show estava muito bom, os vídeos também. Epa, depois vem os comentários. Vocês têm que ver os comentários. Olha, vou só ler aqui, só um comentário. Vê só, um show de humor, e a moça escreve assim. Não gostei do tema. Olha, essa parte aí, quando editarem, tem que aparecer preto e branco. Não gostei do tema. E vocês acabaram por perder mais um inscrito. Têm que procurar ser mais sérios no trabalho. E não procurar temas para chamar a atenção. Vê só, têm que procurar ser mais sérios num programa de humor. Sérios. Então, o que acontece? Trouxemos os humoristas aqui, estamos todos aqui. E eu também, na qualidade de um dos produtores do show. Vamos falar um bocadito. Vai acontecer, se calhar, pela primeira vez em relação a esse show. Vamos ter um pouco as reações deles. As mensagens que se mandaram. São, no total, 150 até agora. Não vamos falar de todas. Vamos só pegar aquelas, assim, mais quentitas. Bora lá. Uou, então, pessoal, malta. Depois de não bancar. Estamos aqui. Então, você já bateu palmas. Olha, deixa-me, então, introduzir da seguinte forma. Quando falaste em cinco humoristas em palco, não vou te mentir. Eu pensei nos tuneses. Todo mundo lá em casa está pensando nos tuneses. Nós não vamos gozar conosco só porque, ah, não. É um assunto delicado. Por falar em assuntos delicados, eu recebi um comentário de alguém que aprecia o meu trabalho, o que não é normal, mas que ficou triste pelo fato de nós termos feito, pelo fato de eu ter gozado com a, portanto, com a chofela. E o que ela diz, eu passo a ler, é, podes até pensar que estou a defender ela por ser uma pessoa publicamente conhecida ou por ser mulher, como eu, portanto, veio de uma dama, só as damas é que mandam mensagem. Na realidade, defendo ela por ser um ser humano que merece respeito como qualquer outro cidadão. Muitos, muitas são as que têm uma espiritualidade baixa e que, em situação como esta, acabam por tirar a própria vida. Acredito que não querias fazer isso dessa forma. E eu gosto muito de receber esses cenários. Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam que, da mesma forma que há quem possa entender que uma piada pode ser o trigger para alguém tirar a vida, é extremamente importante vocês perceberem que uma piada é que vai fazer a pessoa não se suicidar também. Portanto, aqui já é muito subjetivo. E no caso concreto, para essa mensagem que eu recebi, eu achei muito estranho. Por quê? Porque eu faço piadas sobre o MPLA, desde que todo mundo me conhece. O MPLA nos desgraça a vida, desde que todo mundo nos conhece. E ninguém nunca vem dizer, ah, não faças piadas com o MPLA. O MPLA vai perder... Olha, era fixe que o MPLA se suicidasse. E isto é piada. Tudo o resto era opinião. Isso é um exemplo. Outro exemplo tem a ver com essa mesma pessoa, que eu deduzo, espero que ela acompanhe o meu trabalho há muito tempo. E eu, volta e meia, gozo com o pipito do Big Nelo. Gozar com o pipito do Big Nelo e não gozar com esta situação da chofela, na minha perspectiva, não faz sentido. Por quê? Porque é mais do mesmo. A chofela é maior de idade. O Big Nelo é maior de idade. Aconteceu de, dentro daquilo que era a intimidade dela, ela fez uns cenários, o mambo vazou. A culpa é dela, a culpa não é dela. Nós nem discutimos isso. Agora, mediante o ato que aconteceu, eu sinto-me confortável em gozar com essa situação. E mais, todas aquelas vezes que eu gozar com uma situação um pouco mais delicada, na minha perceção, a menos seja um empelar, porque é mesmo para sair, na minha perceção, é sempre para aliviar. Porque em condições normais, eu tenho uma sobrinha mais nova. Se acontece uma coisa dessas, a minha sobrinha mais nova, por exemplo, eu sei que eu vou ficar fudido. Até fazer a primeira piada. Acho que eu devia me seguir a ordem. É pá. Boa tarde aí, família. Pá, estou à espera do processo. Não chegou. Há um comentário que eu recebi que é vocês são malucos, não têm graça nenhuma. É pá, nós não somos malucos, nós somos humoristas. Nosso trabalho é transformar tragédia em comédia. E é muito simples. Mas eu também no país há tanta coisa sem graça, tipo o móvel se eu sempre consigo. Há muita coisa sem graça. Então isso não vai te fazer morrer. Passa só, não começa a nos complicar na nossa vida. Show é quarta-feira. 19 horas. Colando, Sebastião, um comentário aí. É, é só pra dizer que... Essa reunião não tem nada de importância. Quando aparecem lá no show, vamos fazer o show. Vamos reclamar, vamos fazer o show. Vem rir, isso é que é bom, é rir. Sabem que a pessoa que fica aí no Facebook, ah, vocês vão morrer. Ele nunca viu, nunca foi em nenhum evento. Talvez você vai em óbito, vem no show e vai rir. Comentários eu tenho. A Isabel, ela que é professora, é minha seguidora. Fico atualmente com a minha amiga também, fez um comentário aí também. Você que dá um bom conselho é... Já, já, eu tenho um bom... Vão, Jansi, quando a tremora. Amo e respeito o teu trabalho, mas com todo o respeito, respeito já duas vezes, Não achei piada no tema chofer. Penso que podia... Penso que podias até falar... Não, do caso, mas numa vertente educativa. Ela é que é professora. Educação dá mal. Ela já está pagando caro por confiar em alguém que traiu a confiança dela da forma mais baixa. Então, meu amigo, não foi nada boa a ideia fazer piada com o assunto sério. Paz da tua fã e conter ela até do Nambu. Mas... Mas eu curto o boi da Isabel. Isabel João. Do que você estava a dizer, não sei se vocês acham a mesma coisa. Se a chofé, ela estivesse no nosso show... Ela ia se divertir. Fora o fato de que eu acredito que ela fosse divertir, Eu acho que ela, ao sair do show, saia mais leve. Eu sou a primeira pessoa a gozar comigo. Principalmente porque depois o que vocês forem fazer já é restos. Eu já vos dei. Você está a gozar com a mesma coisa que te dei. Então, no caso dessa, concretamente, porque existe o Rose. Tu faz uma grelha. Vocês têm conhecimento desse formato. Que é precisamente a pessoa... Aconteceu alguma coisa errada. A pessoa vai lá nos profissionais. Quer vocês queiram, quer não. Nós somos profissionais. Vai nos profissionais. Os profissionais vão lhe cascar, cascar, cascar. No dia seguinte, já foi viver a vida de outra forma. Já falaram tudo o que eram para falar. A pessoa é que sabem rir de si mesmas. A pessoa gosta muito de tomar a dor. Dos outros. O fulano não vai gostar. Não vai rir. Mas ela já pode se divertir na boa. E depois cobram também que querem que nossas piadas sejam... É porque ela já abriu o Insta dela. Nós que lhe influenciávamos. Se calhar viu as piadas... Curtiu e voltou. E se nós começamos a fazer piadas educativas, Os profissionais vão fazer o quê? É para aí também piada educativa é como? Eu não sei. Eu sei, eu sei, eu sei. 2022, vai gostar. Tem também... Eu... Não, eu não li aqui. Não li aqui. Pensa. Eu era fã deste canal. Mas vou deixar de seguir. Não gostei disso. Eu acho que vocês poderiam apoiar a miúda. Sim, ela errou e muito. Mas não precisos martelarem a miúda nas redes sociais. Eu não acho. Eu nem acho que ela errou. É isso que eu queria mencionar. Para mim ela não errou. O que estão a fazer? Eu tomo o telefone. Estou a fazer umas fotos. Vocês mandam muitos. É o quê? É. Agora, só quem roubou. Quem passou a perna? É que errou em condições normais. Agora, se disseste assim, Deveíamos gozar com a pessoa que... Com o bandido. É só me seguir isto. Porque eu gozo com os materiais do empelado todos os dias. Todos os dias, os bandidos não falham. Podemos explicar uma explicação aí na esquadra. Eu estou aqui a procurar uma coisa. Não, porque eu acima-me aqui. Eu me mandava todo expulcar a água. Enquanto vocês procuram, não sabem onde é que é. Enquanto vocês procuram, deixa eu dizer só mais uma coisa. Depois tinha lá mais dois ou três comentários. Em que dizia que eu era fraco. E eu fiquei mal-like. Juro. Eu fiquei mal-like. Comecei a acreditar. Até deixei mais um bocado e li que o Miro também era fraco. E disse... O Miro. Depois deixei mais um bocado e disseram que o Colo também era fraco. O Colo, o Colo é doutor. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. A vossa... É assim. Opinião são opiniões. Eu respeito muito isso. Mas o Colo é doutor. Olha essa. Eu vou falar o nome, claramente. Tereza Ernesto de Oliveira. Acham isso certo? Querem ter fama nas custas da outra. Seus mais velhos, sem juízo. Não tem mais assunto a falar da vida da outra. Aí está. Está vendo? Aí está. Isso não é só por causa do Chofela. Mas o humor. E o Colo já está aqui no Insta. Quando você chega a essa conclusão. É porque você ainda não entende o que isso é. Você tem que assistir mais. Tem que viver mais esse ambiente. Para entender que isso é normal. A questão é que você está habituado a um modelo. Um modelo que não funciona. Estás a ver? Porque é um modelo que... Não. Disso eu posso falar. Disso eu não posso falar. Não. Espera aí. Isso faz lembrar quem? Como qualquer coisa. Isso faz lembrar os humoristas no tempo de Zé Eduardo. Que é o seletivo. Que é o quê? Que é PGR no tempo de João Nunes. O seletivo. Ah, você queria falar tunês encalado. Isso não tem as bolas. Exatamente. Eu quero falar só de mais uma cena. Há alguém também que me fala. Diz que eu falei a expressão putaria. Putaria. E depois a outra diz posse. Ao início, né? Diz a vagina da chofela. O que é isso? Isso é científico. Vamos lá. Aqui uma coisa. Eu não sou a favor do eufemismo. Quem convive comigo pessoalmente sabe que... Quem convive pessoalmente. Estúpido. Quem convive comigo sabe que eu não digo as neiras. Até eu fico desconfortável. Mas para mim, quando se entra no processo de criação de um texto, Cada palavra tem um efeito. Ela é selecionada assim no milímetro. Ainda que você não ache graça. Então, o eufemismo, que é aquele processo de nós tornarmos leve uma situação. Assim, calma. Eles falam tipo... Eu vou ter que falar. Xixinha. Se falar chuchu, tá vendo? Se falar tipo chuchu, é mal, né? A expressão certa é vagina. Tá bom, eu falei vagina. Eu falei chofela e a sua vagina. Imagina. Entrando em pano. As pessoas agora já querem que se encontre uma outra palavra. A passarinha. A passarinha. A pastruz. Sim. É as... Outra vez que você tem. E a outra é putaria. Não. Se dissesse prostituição, aí já não. Mas putaria é disparate. Não. Eu nem sou muito a favor das palavras. Mas eu falei. Exatamente porque eu acho que eu sou capaz, né? Aqui também um comentário que eu... Que horror fazer piada com a dor de uma família. Assim, tipo, outras pessoas que fazem piada com a dor de uma família. Essa eu já vou... Essa eu já vou... Essa eu já vou falar que tem família. Não, mas olha... É... Uma última análise que tu podes fazer mesmo é processar. E como aqui a banda ainda não estão a processar. Podes falar. Pode dizer o que tu desejas. Aqui também tem um comentário que fala assim com humorista. Não sei agora, aguenta falar assim com humorista por uma empresa. Por fazer piada com a chofé. E a chegada fala para o juiz. A chegada, mas você não canta um sol. Ele não sabe o que é o morro. Se o pai, se o chefe do pai não sabe o que é o morro é vocês. Não, é verdade. Tem mais uma aqui que tem um sabor assim meio agridoce. Ela critica, mas no fim, tipo, sente assim uma peninha. Está vendo? Vai lá. É a Joana Cano. Ela diz. Estou decepcionada com todos vocês. Entre parênteses. Não que faça diferença no vosso trabalho, né? Mas há temas sensíveis demais para serem transformados em piada. Quer dizer, tua opinião. Para ti há temas sensíveis. Sensíveis na tua opinião. Está bom. E no fim. Senti-me desrespeitada como mulher. E no fim. Espero realmente que vocês não sejam processados. Oh, que bom. Está me ouvindo. Oh, Joana. Olha, é só para dizer que antes de nós termos processados, muito provavelmente a pessoa que fez os vídeos vazarem vai ser processada. E deve. Exatamente. E mesmo antes de nós termos processados, provavelmente... Eu não sei se a lei funciona, né? Depois é seletiva. Mas quem partilhou os vídeos, quem partilhou os vídeos também vai ser processado antes de chegar na parte da piada. Mas eventualmente, um dia, vai chegar na parte da piada também. E o fato de nos processarem, não quer dizer que nós estamos errados. Às vezes estão só nos processados. Chegamos lá, é o Januário, está a dormir, nos passa e de repente está tudo bem. Lembram quando processaram o coisa, quando julgaram os 15 mais 2? Entraram. Hoje estamos a falar boé porque eles entraram à toa. É isso. É pá, querem que eu dou opinião, marquem entrevista no Zap News. Não está bem, não está. Porque eu no show só faço piada. Mas é mesmo só piada. No show não foi da minha opinião. E é mesmo, se você está saindo do Toco Bico, tens 2 mil, 4 paus para dar, tem mesmo que sair para curtir. Se também tens as tuas 2 paus ou 10 paus para pagar a neta e estás a clicar lá no lado deusão, no canal dele está escrito proibido, velho. Você está fazendo canela, velho. Eu não vou te mentir. O meu canal, o nosso canal é goza que goza que goza que gozo, é gozo. E depois tem o tu da toa. Da toa, não vale a pena. Não tem lá. Eu não acho que tenha lá. Eu juro, eu acho que não tem lá. Comitre extraordinário, não tem para vos enganar. Vamos passar a fazer o humor gozo. Esses não gostam de transparência. Por isso é que os governantes não estão a trazer o dinheiro. E sabem que no dia daquele show a música para receber o pessoal era uma música doce. E ela era a música goza. Era a música goza. Era a música goza. É quarta-feira. Quarta-feira, às 19h. Toda forma, você... O colo é doutor, mas não é psicólogo. Nuno está aqui para... Para quê? Também te chamam o... Para o telhão em vídeo. E esse outro pessoal que está comentando. Deixa de seguir menos um seguidor. Você não sabe se é assim, não mais engajamento. Não, seguidor. Também que não vai no show. Vai a merda. Não, vem, vem. Não, ainda tem mais... Não, não. Deixa eu falar. Não vai no show. Vai a merda. Essa merda já está mal. É doutor. Você está a ler. Está a ficar mudado. Esse é doutor. Em anos de Covid, quando estavam a matar, mataram o Silvio Dales e estavam a estudar. E esse é doutor. É quarta-feira. Estou frustrado, Thiago. Estou frustrado, estou mal. Nós passamos a noite. Está escrevendo. Nós estamos a editar o vídeo. Vamos partilhar. A internet está mal. Partilhamos o vídeo. Tudo grátis. Um gajo vende mó solo. Ninguém compra. Um gajo fica tipo, está maluco na net. Porra. Agora tiraram mais a merda do alcance do Facebook. Um gajo está aqui. Você querendo me boicotar, man. Um gajo tenta fazer o mesmo para ter dinheiro. Não dá certo. Não, você tem que começar a roubar. Se roubar, aí vão dizer, não, está bom, está bom. Então, mesmo que não gostarem, continuem a comentar. Eu corto agora, vamos falar sobre o quê? Ajuda mais. Não, não, é surpresa. Não dá para anunciar. Não, é surpresa. E também hoje é segunda. A maior porra aconteceu. Mas a ideia mesmo é sempre fazer, contar piadas com temas que vão dar problema. A ideia mesmo é essa. Não é nadar, não. Escolher fatigar. Já mataram, já está tudo estragado. Não, porque... Já mataram, é fatigado. É assim, o Collor está sem paciência. Mas é verdade. Porque nós, nós só somos os humoristas. Nós somos os mensageiros. Alguém fez alguma coisa para nós gozarmos. Não é tipo, nós fizemos algo para nós gozarmos. Não é tipo, não, porque senão fica tipo, o MPLA que roubou. E agora o MPLA está dizendo o quê? Ah, os dilapidadores do erário público têm que acabar. Quem são os dilapidadores do erário público? Eu vou ficar frustrado de bora, já não vou embora, vou embora, pô. Não, mas esse público aqui também. Acho que o público angolano é uma comédia, é simples. Lá deu som, lá no palco, fala da vida dele, das cervejas. Lá deu som, também tu fala da cerveja. Aí, vem, falo da minha vida, falo do paraíso. Mas você toda no paraíso, toda hora que... Estamos a falar outra coisa, estamos a criticar. É para estarmos cansados de perda de identificação. Estou a falar da mulher, do marido. Queremos falar de outra coisa. De langa. Continuam a fazer merda, é. Famosos. Mas você... Olá, Gui já fez acidente. Quarta a feira. Mas você está a estragar a sua carreira. Você estava bem bem. Você estava bem bem. Puto dos irmãs. Puto dos irmãs. Puto dos irmãs. Estava naquela aliásia. Aí, dá uma toda que o meu amigo está um decepcionado. Está se metendo com gente que eu não devo. A maioria dos seus seguidores são meninas, sabe disso, né? Não vai esperar. Já não vai esperar. Já não vai esperar. Não, já está bom. Já está bom. Já pode esperar. É para a quantidade que já foi, já dá para aguentar até morrer. É para, então é isso. Quarta-feira. Depois desse simpósio, aqui ficou claro aqui em tribunal que o tribunal... O juiz, o juiz, o juiz anuário, o juiz anuário, chega à conclusão que quarta-feira tem show e você tem que ir ao show porque não vai parar. Olha, a tendência é mesmo só subir porque o Kukula já falou que já está tudo o quê? Já está tudo estrenado. Boa, não tem nada. Vamos fazer uma rotação. Vem agora mesmo um tema para quarta-feira. Portanto, fiquem atentos. Eu até acho que as pessoas têm que ir no show e falar, não, eu critiquei. Não falaram, você é piche. Já, 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 faz isso. E também, vamos chamar a atenção nos que comentam sempre no cartaz. Estão lá, nunca apareçam. Estão lá, nunca vêm. Não, e os que veem o cartaz, tem todos os mamas. Depois aparecem, quando é que é? Aonde é que é? Quem vai estar lá? Faltam o maestro. O Skype, falta todo mundo. Olha, o que não faltam são vocês. Então, quarta-feira, 19 horas, 2000 Kwanzaa. Valeu. Cheguem mais cedo, cheguem mais cedo que é para ver aí uma coisa fixa. 19. Foi. Chauffeur, lá te amo.